Vamos lá? Mais feliz quem sabe Só levou a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as mãos O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Pense que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a paz E ir tocando em frente Um velho boiadeiro Levando a boiadeira E as mãos do mundo diz Pela luta e estrada Estrada eu sou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as mãos O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo anda um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada seis Cada um de nós E ser capaz E ser capaz E ser feliz Conhecer as mãos e as mãos O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir É preciso paz É preciso paz Ou eu sou É preciso paz Tô devagar O que já tive pressa e lavo se esforço O que já achei de uma raiz Onde me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe só com certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e as manhãs É preciso amor pra poder bolsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para o fulminho Todo mundo um dia, todo mundo chora Um dia a gente chora, um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Carre-se, guarda o tom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs O sabor das massas e as maçãs É preciso amor pra poder bolsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Pra poder sorrir É preciso paz pra poder sorrir É preciso paz pra poder sorrir Obrigada.